Os servidores públicos de Porto Alegre ingressaram com uma ação judicial na vara da Fazenda Pública esta manhã para garantir o pagamento integral dos salários de dezembro e do 13º. O Simpa, Sindicato dos Municipais, também tentará barrar a tramitação do projeto de lei nº 33, protocolado ontem na Câmara dos Vereadores pelo prefeito José Fortunati. Se aprovado, mais de 35 mil servidores municipais terão o 13º parcelado. O parcelamento está previsto num projeto de lei encaminhado nesta quarta-feira à Câmara de Vereadores. Conforme a matéria, a gratificação será paga em três parcelas, nos meses de maio, junho e julho do ano que vem. O valor será corrigido a uma taxa de 1,69. A Prefeitura também firmou um acordo com o Banco e Sul e a Caixa Econômica Federal para os servidores que optarem pelo empréstimo do valor correspondente ao décimo. Com isso, nós estamos dando tranquilidade aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas. São mais de 35 mil matrículas que poderão se socorrer desta metodologia. A possibilidade do não pagamento foi cogitada ainda na semana passada, mas só agora a Prefeitura decidiu pelo parcelamento. O motivo é a crise econômica, que diminuiu repasses da União e do Governo Estadual, além da queda na arrecadação de tributos. De 2015 a 2016, houve diminuição de R$ 32 milhões em ISSQN e de R$ 44 milhões em ICMS e IPVA. A CIDADE NO BRASIL